A conversa fiada está de volta e nosso assunto hoje é Banzé, que está prestes a completar 50 anos e merece todas as festas e todos os aplausos dos Montes Clarences, né? Porque realmente é nosso grupo mais famoso na área de folclore. Ô Gustavo, eu queria que você falasse um pouco mais dessa exposição, porque muita gente vai ter tempo de ver e outros não virão, né? E aí eu queria que você falasse uns detalhes do que vocês prepararam para essa exposição. Pois é, a exposição foi uma ideia muito baseada nisso que você acabou de falar. Alguns vão poder ver e outros não. Só que eles não vão poder ver a exposição, mas o material que vai estar lá, essas pessoas vão continuar vendo, porque é principalmente fotos. É uma exposição fotográfica que a gente fez uma contextualização das danças do grupo. Nós pegamos as nossas danças que a gente costuma apresentar no palco, né? Que as pessoas veem as vestimentas mais elaboradas, mais estilizadas e colocamos ela num contexto natural. Nós fomos para fazendas aqui da região, fomos para cenários naturais em que a gente pudesse contextualizar aqueles personagens. E as pessoas pudessem ver um paralelo entre o Banzé e a realidade. Então as pessoas vão poder ver fotos bem bacanas, foi uma parceria que a gente fez com o fotógrafo Lucas Henrique, que fez fotos lindas do grupo, com as roupas que a gente veste no palco, mas num ambiente próprio daquela dança. Então a gente levou o pessoal para o terreiro, perto de galinhas, entendeu? Com o milho, com cavalos. O mais natural possível. O mais natural possível, para dar uma contextualizada de uma forma lúdica, né, para as nossas danças. E isso vai continuar, por exemplo, depois da exposição no site? Exatamente. E no Face? As fotos vão continuar no Face, as fotos elas, a gente vai, a nossa ideia é fazer com que essa exposição seja itinerante. Então logo depois disso a gente vai levar a Pirapora, Januária, vamos buscar levar essa exposição por todo o norte de Minas. Essa exposição vai estar também um pouco da história do grupo, das premiações que o grupo já ganhou e também a campanha dos 50 anos. Tá. Agora sim, eu vejo você muito jovem, né, e presidindo um grupo tão importante. Eu pergunto para você qual o grande desafio de um presidente de um grupo folclórico como o Banzé. É a questão financeira? É a lei de incentivo? Fala para a gente que tipo de dificuldade que você enfrenta. Porque o grupo tem quantas pessoas? O grupo hoje tem quase 40 pessoas. Quase 40 pessoas. Transporte para essas pessoas, viajar, ir para outros países, outros estados, realmente é complicado, né? Exatamente. Então eu queria que você falasse para a gente como é que você enfrenta essas dificuldades. Olha, Opheli, o Banzé é uma associação sem fins lucrativos, então todas as atividades que a gente faz através do Banzé, a gente procura sempre buscar incentivo do Ministério da Cultura, aprovando projetos no MINC e fazendo a captação com empresas, né? Isso é uma realidade muito grande de todo mundo que trabalha com cultura e uma dificuldade muito grande que todo mundo nessa área enfrenta. Porque não é só, não basta você ter um bom projeto e aprovar isso no Ministério da Cultura, mas você tem que ter patrocinadores. Você tem que colocar pessoas para bancar o que você está querendo, né? Infelizmente a realidade no Brasil, para que a nossa cultura aconteça, ela tem que ser dessa forma. E eu queria até aproveitar para agradecer muito o Colégio Prisma, que é o nosso parceiro, que a gente está firmando uma parceria agora. Ele vai ser patrocinador oficial do grupo e é uma coisa muito bacana de se ver hoje, porque... Parabéns aí ao Prisma, né? Que teve essa visão. Exatamente. E eu até acho que outras empresas, né? Que querem ter seu nome associado a uma bela marca, a uma história de sucesso na cultura, né? Que também possa se apresentar, vocês poderiam ser procurados nesse sentido também, né? Com certeza. Então a gente, além disso, está fechando várias outras parcerias e o grupo está aberto para outros parceiros, porque a gente realmente precisa desse apoio. Isso é muito importante. E por falar em festival internacional, que era um grande programa em Montes Claros, um grande evento, como é que é? Nós vamos ter mais festivais internacionais em Montes Claros? Vamos sim, com certeza. Próximo ano é possível? Olha, a gente está... Ou então em 2018, são 50 anos? A gente está preparando um grande festival, né? Maior do que a gente já fez. O nosso festival, ele nunca foi só Montes Claros, né? Ele começou em Montes Claros, sim, a primeira edição, e a partir daí a gente foi levando esse festival a toda Minas Gerais. A gente já levou Ouro Preto, Belo Horizonte, Mariana, Diamantina. Então é um festival itinerante, é um evento muito grande, que requer recursos. De patrocinadores significativos. Então essa é a grande dificuldade de realizar o festival. Mas a gente tem bolado estratégias, principalmente para a nossa região, para a gente não perder, não deixar de fazer esse grande acontecimento, né? Que é o evento, o festival, aqui na nossa região. Então a gente está buscando, sim, parcerias para a gente poder realizar ele aqui no próximo ano. Acredito que até 2018, com certeza, nós temos um grande festival para ajudar na comemoração de 50 anos. Pois é, eu acho que comemorar 50 anos com o festival em Montes Claros seria muito interessante, né? Com certeza. Realmente nós todos vamos para a rua para aplaudir, né? Isso mesmo. Mas pensando bem, o Banzé apresentava muito em Montes Claros. Eu acho que não é caro uma apresentação do Banzé, levando-se em consideração que é um grupo de 40 pessoas e tudo mais. E nessas festas de final de ano e tudo, os empresários, as empresas interessadas, podem contratar vocês? Eu queria que você falasse disso e deixasse o convite aí aberto, para que as pessoas possam procurar, para que vocês fazerem mais capital para agirem, né? Como grupo. Exatamente. Como eu falei, o grupo é uma associação sem fins lucrativos e a gente depende das atividades do grupo para estar mantendo o grupo. Porque a gente não tem lucro a partir das atividades do grupo, mas a gente tem despesas, né? A despesa com figurino, a despesa com manutenção dos próprios instrumentos, do transporte dos meninos. Então, a gente precisa que a atividade do grupo seja sempre, que aconteça sempre. Fazer mais atividade. Eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Queria já convocar você para quando estiver pronta a programação dos 50 anos, voltar, para a gente contar para todo mundo, para que todo mundo participe. O Banzé é do povo de Montes Claros também, né? Então, nós gostaríamos de estar com você nessa hora para comemorar esses 50 anos, ok? Muito obrigado. Isso. Eu falei com o Gustavo Collares, adorei. Ele é o presidente do Banzé, né? E desejo que esses 50 anos realmente sejam muito bem comemorados. O Conversa Fiada vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. O Conversa Fiada vai ficando por aqui.